Bom dia a todos. Companheiros, hoje eu vou mudar um pouco a temática. Devido aos grandes eventos que estão acontecendo no planeta, climatológico, as condições do planeta, a gente vai mudar um pouco a nossa temática. Eu queria falar sobre os abalos sísmicos que estão acontecendo no planeta todo. Pasmem os senhores, o primeiro abalo sísmico de 2021 aconteceu aos 18 minutos deste ano. Foi na Costa Rica, está aqui diante de mim. Foi a 3 quilômetros da cidade de Maria Antônia. Foi leve, a 13 quilômetros de profundidade. Quanto mais profundo o terremoto, pior as condições para o meio ambiente. Quando é profundo, ele remove muita terra, então causa queda de prédios, mortes, destruição. Quanto mais leve, mais na superfície, com menos profundidade, melhor, porque a terra só se acomoda. O último agora que nós tivemos, deixa eu dar uma olhada aqui, foi exatamente agora às 13 horas e 42 minutos, no Texa, a 17 quilômetros de Statham, com magnitude 3.4, foi considerado leve, foi a 5 quilômetros de profundidade só. Mas nós já tivemos um moderado, na Ilhas Kamesh, na Nova Zelândia, de 5.1. Ele é moderado, foi a 10 quilômetros de profundidade, certo? E um outro no sul do dorsal do Mesoatlântico, que interessa a gente, 5.4 moderado. Por que na Mesoatlântica? Porque se acontecer um grande terremoto na Mesoatlântica, e for pesado, pode causar tsunami e grandes prejuízos para as cidades litorâneas do Brasil. Eu vou continuar acompanhando e passando informações para os senhores. Boa tarde.